Senhoras e senhores, boa noite! Sejam bem-vindos ao Na Grelha com o Netão. Hoje eu tenho a honra de receber aqui um cara que é ator, comunicador, humorista, empresário e até escritor. Esse cara também é conhecido como Pequeno Pônei, vai saber por quê? Hoje eu tenho a honra de receber aqui um dos caras que começou o movimento de stand-up comedy no Brasil e faz muita gente rir. Hoje eu recebo aqui Oscar Filho, assiste aí! Alô? Oi, Oscar? Eu? Como é que você tá? Tudo certo, e o senhor? Eu tô bem, tô bem, tô bem, mas eu quero deixar você melhor do que tudo certo. Assim, eu tô bem e você tá certo, tá pra ficar ótimo, com churrasco. Você tá me convidando pra comer? Cara, na verdade eu não queria muito, mas os meninos estão falando que eu tenho preconceito com você, então sim, eu tô te convidando. Melhor do que comer é comer de graça. Você não vai fazer eu pagar isso não, né? Não, não, você é meu convidado hoje. Douglas, vai estar lá? Vai! Então eu topo, cara, vamos aí, quero ver você, Douglas, em ação de perto. Com vocês, Oscar Filho! Ô louco, cara, e aí, como é que tá? Você vai receber aqui, cara? Eu vou receber aqui, cara. Você me chama pra comer? Finalmente, né? Aí sim, né? Já chamei todo mundo do Stand Up Raiz, você, o Danilo e o Diogo. Caramba, legal. Você foi o último. Douglas, chega aqui, meu parceiro, vem me ajudar aqui. E aí, Douglas? Douglas, você conhece ele, foi lá no show com a gente. E aí, Douglas? Como é que você tá? O filho que eu vou entregar pra nós aqui, ó. Aí, ó. Olha só. Que delícia, hein? Pesado, né? Nosso terceiro Oscar a vir no programa. É mesmo? É, digno de um Oscar. Oscar Schmidt? Oscar Magrini e agora você, Oscar Filho. Meu pai, Oscar Magrini. Seu pai, Oscar Magrini? Não, você não sabia. Não sabia. Ele não contou. Não, você tá de zoeira. E pior que ele mora em Atibaia agora mesmo. Isso é, então. Eu sou filho dele, cara. Todo mundo pergunta. Dele e do Oscar Maroni. Você é filho do Oscar Maroni? Você é filho do Oscar Magrini? Eu tava acreditando aqui. Sério? Pô, mas não puxou nada do Oscar Maroni. Oscar Maroni é bonitão, forte. Pois é. Eu sou baixo, magra, magro. Não, eu sou gordo. E olha só. Tô aqui com assado de tiras suíno pra você. Você já conhece o quê? Assado de tiras suíno. Acho que não. Que bom. Então hoje a gente vai fazer algo diferente. Aqui eu tenho a costela do dianteiro do suíno. Ou seja, de um porco, certo? Certo. A costela do dianteiro, ela tá, na verdade, no animal assim, ó. Os ossos estão aqui, ó. Certo. Aqui estão os ossinhos. Em vez de cortar entre os ossos, a gente corta ao contrário. E faz essas tirinhas aqui, que tem o osso e um pedaço de carne. Como é da parte do dianteiro, é muito macia e tem essa gordurinha aqui, muito saborosa. Que maravilha, cara. E é isso que eu vou comer? Pra começar é isso. Mas eu sou vegano, cara. E aí, como é que faz? Aí você entra no programa errado. Imagina o cara aceita o convite bem. Que maravilha. Tá bom. Quero ver, hein? Vou passar pra vocês aqui agora o menu do dia. Assiste aí. Pra nossa entrada de hoje, assado de tira suíno com uma redução de maçã verde incrível. De prato principal, um flat iron. Um corte extremamente macio e suculento. Pra acompanhar um belo de um arroz carreteiro. Já viu que vem coisa boa por aí no nosso cardápio hoje. Caramba, eu tô até com medo, cara. É? Porque eu dou vexame. O Ronivon me chama lá, eu nem converso direito com ele, eu fico só comendo, cara. Cara, a última vez que eu te encontrei, é verdade. Eu te encontrei no teu show. No dia seguinte você tava no Ronivon. É verdade, tava lá. E a gente se encontrou lá. É verdade. Você gosta bastante de programas culinários, né? Eu gosto de comer. Gosto bom, eu gosto de comer, cara. Por isso que você tem amizade com o Danilo, então. Pois é, o Danilo é o... Cara, o Danilo só fala de você, cara. Porque eu tenho um problema. Não sei se você sabe que é comer carne bem passada. Eu só como carne bem passada. Eu adoro carne bem passada. Ele, pô, os caras não fazem isso, não fazem isso. Eu acho que se tava focando em mim, o pessoal de casa viu meu brilho sumindo. Quando você falou que só come carne bem passada. Pois é, então. Daí ele falou, mas o certo não é esse. Cara, come com o netão. Come a carne do netão. Ele fica falando isso. Você come a carne do netão, você vai adorar. Então eu posso fazer hoje do meu jeito pra ver se muda a tua vontade de coisa. Eu tô aqui do teu jeito, cara. O que você mandar eu faço. Show. O que você mandar eu comer, eu como. Sobre mim. Você é ator. Sou ator. Além de humorista, né? Que nem todo humorista é ator. É. Como é que você entrou no teatro? Cara, eu tinha uns 13 anos, mais ou menos. Eu tinha... Eu fazia aula de didatilografia. Você sabe o que é isso? Sei. Máquina de didatilografar é uma tecnologia incrível. Em que você digita e já imprime. É perfeito. Incrível. E eu fazia aula de didatilografia. E eu tinha um amigo, Alex, que toda vez a gente ia tomar sorvete depois. Ah, não vou tomar sorvete e tal. E um dia ele falou, hoje eu não vou tomar sorvete. Por quê? Porque eu vou numa aula de teatro. E eu, ah, aula de teatro, 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 vamos tomar sorvete. Ele, não, vou lá. Vamos comigo. Eu falei, não vou no teatro, quero tomar sorvete, caramba. Cara, ali, naquele dia, com 13 anos de idade, eu falei pra mim mesmo, é isso que eu quero fazer pro resto da vida. E aí, com 13 anos, você se apaixou pelo teatro e resolveu fazer isso pro resto da vida. Pois é, cara, e de lá pra cá não parei mais. Vim só fazendo, continuando, fazendo, eu fazia teatro mesmo, né, infantil naquela época. Vim pra cá querendo fazer teatro e no meio eu descobri o humor. E daí eu meio que mudei, assim, de... Então eu acho, cara, que eu sou muito mais ator, na verdade, do que humorista, sabia? É engraçado. Você acha que você é mais ator que humorista? Ah, eu acho, cara. Por quê? Não sei, porque foi um acidente, ó... Eu estudei pra ser ator, eu fui fazer vestibular no Rio, aí eu perdi o horário da prova porque eu fiquei dormindo. E daí eu vim pra São Paulo e comecei a fazer um curso aqui. O meu estudo foi todo pra ser ator, né? Então o humor foi uma coisa meio que eu fui fazendo porque tava dando mais dinheiro, entendeu? Eu não ganhava dinheiro com o teatro. Você fazia teatro e empresa? Teatro e empresa. O que é teatro e empresa? Teatro e empresa é assim, tem esses lances de cipate, né, que é a semana de segurança das empresas, né? Então eu fazia peças pra meio que mostrar pras pessoas o que poderia fazer e o que não poderia fazer em termos de segurança. É uma coisa meio de conscientização mesmo, assim, sabe? Se você encontra o perigo de um clipe no chão da empresa, sabe? Aí a gente criava um baita, ó, você tem um clipe, daí a gente fazia as coisas em câmera lenta, caindo, ó, estou caindo! Aí batia a cabeça, meu Deus, estou morrendo! Você ia na empresa e fazia essa peça lá. Exatamente, é. E pra cada empresa você desenvolvia uma peça? Ou não? Era uma padrãozona? Na verdade era uma empresa que fazia isso e chamava os atores que eram agentes pra fazer, então eles já tinham tudo especificado, o que tinha que fazer, o que não. Tem umas coisas de empresa que você não pode fazer. E a galera da empresa, qual que era a reação assistindo isso? Eles adoravam, eles adoravam, adoravam. Era demais, assim. Porque você já tinha a via do humor. Total. É, então, ali eu fui meio que descobrindo, assim, que era uma boa maneira, assim, sabe? Então, em pouco tempo eu tava produzindo já essas peças, já, sabe? A primeira peça que eu fiz em Atibaia, peça mesmo, valendo, foi uma peça que foi uma semana depois da Fernanda Montenegro. E o nosso da Fernanda Montenegro foi no Cine Teatro Atibaia, que era um lugar que cabia 600 pessoas. No da Fernanda Montenegro deu 300 pessoas. No nosso, ficou gente pra fora. Nossa! Cara, quando aconteceu isso, a gente, caramba, a gente colocou mais gente, que era Fernando Montenegro, a gente nasceu pra isso. Cara, foi um marco pra mim, assim, sabe? E a cidade inteira falava sobre isso. Porque era uma peça meio de escola, era um negócio meio... Era molecada fazendo, todo mundo tinha 16, 17 anos. Cara, só pra gente falar o que eu fiz aqui, ó. Aqui eu peguei a maçã verde, duas, piquei, coloquei três colheres de açúcar demerara e um pouco de vinagre de maçã. E vou deixar ele cozinhando, deixar reduzindo. Enquanto isso, eu vou começar a temperar o nosso assado de tira suíno, vou passar a mostarda, depois o dry rub. Dry rub é um... O que é reduzir? Todo mundo fala reduzir, eu não sei o que é. Reduzir. Então, assim, você coloca pra cozinhar, tem essa quantidade aqui. Eu vou deixar ela cozinhar até que essa quantidade diminua. Então ela vai reduzindo, vai diminuindo. A maçã derrete? Vai derretendo, concentrando. Então foi basicamente o que minha mãe fez comigo antes de eu nascer. Ela me reduziu. Na verdade, ela deixou você crescer nove meses. Não, mas eu acho que eu fiquei lá um... Pelo meu tamanho, pô, tem um metro e sessenta e oito, eu devo ter ficado no mínimo uns quinze meses dentro da barriga da minha mãe, reduzindo. É daí que veio o apelido de pequeno pônei? Não, cara, foi no CQC. CQC, todo mundo três metros de altura, né? Aí um belo Gil Tais, que é amigo do Caco Galhardo, que é um cartunista, ele tem um personagem chamado do Pequeno Pônei, que é um personagem todo espiritado, todo agitado, meio nervosinho, assim. Aí ele, pela primeira vez, assim, ele chamou de Pequeno Pônei e isso pegou de um jeito que as pessoas só me chamavam de Pequeno Pônei na vida, cara. E aí, Pequeno Pônei? Era um inferno, um inferno. E aí vem eu hoje e falo Pequeno Pônei só pra te lembrar. Cara, mas é muito legal, sabia? Porque acho que do CQC eu fui o primeiro a ser reconhecido nesse sentido de apelido, foi o primeiro que teve uma personalidade, assim, sabe? Isso foi muito legal, assim. Então, eu lembro que eu ia fazer show na época, os produtores colocavam Pequeno Pônei do CQC. Oscar Filho, o Pequeno Pônei. Exatamente, exatamente. E foi muito legal o trampo que vocês fizeram no CQC, né? Vocês realmente mudaram um pouco a comunicação do Brasil na época, né? Você tinha um quadro lá que era o Proteste Já, que era uma porrada, né? Tinha uma coisa antes, não sei se você lembra, que era assim, futebol, política e religião não se fala, lembra disso? Sim, sim. E eu acho que o CQC talvez tenha sido o primeiro programa, não sei se é o primeiro, vai, mas acho que foi o programa que mais tirou essa ideia de que não se fala de política. Porque as pessoas na terça-feira, o programa era na segunda, na terça estava todo mundo na escola, faculdade, trabalho, falando sobre política, falando o que a gente tinha feito na segunda-feira. Então, acho que meio que desmissificou essa coisa de, ah, não se fala de política. Não se falava tanto quanto se falou naquela época, assim, sabe? Como se começou a falar naquela época. Não sei se é por causa do CQC exatamente, mas acho que a gente foi um estopim, assim, sabe? Para começar... Eu tenho essa sensação também que vocês foram um estopim também. Porque antes as pessoas não falavam, não se falavam abertamente de política. Não falava, não falava. Falava, tipo, você e alguém muito próximo, você falava em quem você votava e tal. Ou pessoas com um nível de cultura muito alto conversavam sobre política. Exatamente. Agora, o povo não falava sobre política. É, o Orkut. No Orkut as comunidades não falam de política. No Twitter, estou falando de internet, porque hoje em dia só se fala de política na internet. No Twitter também, no começo, não se falava muito. Então, a gente meio que... Eu acho que deu uma introdução, assim. O pessoal falava, ah, eu não sei quem é, sei lá, Eduardo Suplicy. E por conta de vocês, eu fui pesquisar e agora eu sei um pouco mais quem é. Então, isso é muito legal, sabe? Foi uma maneira de introduzir um assunto muito difícil de novo humor, né? Humor é mais palatável, né? O humor, ele digere melhor, assim. Isso é demais, cara. Isso é um... E como é que você foi parar lá no CQC? Da onde você parou lá? Da onde você chegou lá? Pior forma possível, cara. Porque... Primeiro que eu fiz uns quatro testes, né? O primeiro era com o Zé Serra. E tinha um monte de segurança em volta. Eu não conseguia chegar perto dele. Então, foi muito ruim. Muito ruim. O teste foi péssimo, assim. Porque eu simplesmente não conseguia falar com ele. E o outro teste foi numa balada que não tinha ninguém conhecido, exatamente. E não tinha uma lista de celebridades. Então, eu sabia muito pouco. Então, eu tive que improvisar absolutamente tudo. Com quatro argentinos falando na tua orelha em espanhol. E eu, cara, eu fiquei num estado de nervo que eu não rendi. Eu não rendi. Quando chegou no dia, o diretor, o Diego Barredo, chegou pra mim e falou E aí, Oscar, como você acha que foi o seu teste? Eu falei, eu acho que eu fui ruim. Ele falou, não é que você foi ruim. Você foi péssimo. Nossa. De todos os piores, você foi o melhor. Todas as pessoas que eles testaram e foram horríveis os testes, o meu foi o melhor. E é por isso que a gente tá te colocando. Nossa. Eu entrei no CQC com a moral mais baixa do universo, cara. Eu fui o último a entrar no CQC. E era difícil trabalhar com os argentinos? A gente vê bastante gente do CQC falando dos argentinos. Cara, era difícil, mas eu acho que a dificuldade era o que fazia o CQC ser o que era, sabia? Porque os caras sempre estavam no limite. Eles falavam, vamos, 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 mais, mais, mais. Isso tirava a gente do conforto também, sabe? E se você parar pra pensar, o Brasil não foi capaz de fazer um programa com o CQC. Tiveram que ver uns argentinos, todos politizados, justamente porque política lá na Argentina é muito... Já era, já tava no nível que era no Brasil hoje. É, e não é nem isso. Acho que eles são mais politizados mesmo. Sim, sim. Eles se interessam culturalmente. Culturalmente, exatamente. E essa ebulição surgiu, acho que, de lá, assim, sabe? Dessa, desse... Eu ia falar pau na mesa, mas não sei se é um bom termo pra televisão. Bom, já falou. Deixa eu colocar aqui o nosso assado de tira pra começar a grelhar. E a gente já vai voltar a falar sobre CQC, que eu quero saber mais dessa história, mais de você fazendo stand-up também. Quer saber como você chegou no stand-up, mas agora é hora da gente escutar o cheiro. Ah, precisa de ajuda aí, não? Não, aqui. Uma churrasqueira dessa aqui. Você sabe fazer aí, não? Eu tô em boas mãos? Dizem que eu levo jeito pra coisa. Dizem. Tem canela aqui, hein? Ah, pode colocar, chegou na hora certa. Aqui? É mesmo? Isso aí. Vou colocar a canela, então. Jogo tudo assim? Pode jogar. Aí, ó, toque do Oscar. Pronto. Agora vai ficar bom. Era o tempero que precisava ali, ó. É o Monsanto. Ah, não, esse é outro Oscar. Sim. Uma vez o Oscar foi me assistindo no teatro, cara. Oscar Schmidt. Ahn. E eu tava falando do meu pai. Ele começou, eu tô aqui! E na minha cabeça não fez o menor sentido. Peraí, meu pai saiu de Atibai? Porque ele é Oscar, Oscar Schmidt. E daí até eu entender que era o Oscar Schmidt que ele tava, porque a plateia tava rindo. Tava tudo escuro, né? E ela era um teatro Gazeta, 700 lugares. Tava sentado no meio, eu não vi nada. Ele começou a me zoar no meio. E quando eu entendi, eu falei, papai! Mas não faz o menor sentido? Eu tenho 1,50 m e você tem 3,13 m. Foi demais. Ele é um puta cara, né? Ele é. Ele veio aqui com a gente semana passada, inclusive. Foi incrível. Ele é muito legal. Bom, pausa dramática, escuta o cheiro. Ô, louco, hein? Isso aí come com o quê, hein? A gente vai comer com aquela redução de maçã ali. Ah, mas é o tempero? A gente vai regar ali? A gente vai grelhar ele aqui, cortar ele, vai ficar os ossinhos com a carne e vai comer com aquela maçãzinha ali que vai estar bem especial. Vai ser uma redução de maçã. Mas vamos voltar pra você? Vamos. Você faz muita gracinha aí, daqui a pouco você tá me entrevistando e não eu te entrevistando. Eu sou curioso, cara. Eu gosto de saber da história dos outros. Volta pro stand-up. Como é que você parou no stand-up? Você montou um grupo de humor já, ou foi convidado? É, a gente fez um grupo chamado Os Cretinos. Os Cretinos. Um grupo que era meio que nos modos do Terça Insana, muito conhecido aqui em São Paulo. Só que no meio, um dia eu tava fazendo uma apresentação, a gente tava fazendo uma apresentação e a gente fazia só em grupo. Eram sempre, eram 5 pessoas na época e a gente fazia cenas em grupo. E os 4 outros estavam lá dentro se trocando. Ia ficar um vácuo na cena. Ficou silêncio, cri, cri, cri. É, e daí os caras, vai lá, inventa alguma coisa. Não, mas eu tô sem personagem. Não, vai lá e faz. Eu subi com o microfone aberto, assim, comecei a só falar o que vinha na minha cabeça. E deu um certo. Fiquei tipo uns 5, 7 minutos improvisando e as pessoas rindo. E aplaudindo. Eu falei, caramba, que louco isso. Me deu uma certa liberdade. Porque eu tinha que me vestir de mulher, pintar, colocar peruca, colocar barba, sabe? Essas coisas. E ali me deu uma liberdade, assim. E daí tinha um cara na plateia. E daí ele falou, pô, legal isso que você faz. A gente, isso que você fez. A gente, eu, o Marcelo Manso e a Marcela Léo, a gente tá montando um grupo de stand-up. Vamos fazer? Então é por causa deste cara que eu fui fazer stand-up, cara. A gente montou o Clube da Comédia Stand-up em 2005. Foi um dos primeiros, né? Porque o primeiro grupo de stand-up foi lá no Rio de Janeiro. Chamando Comédia em Pé. Tinha o Porchat, o Cláudio Tômito Gonzaga, o Caruso e o Paulo Carvalho. Tinha uma competiçãozinha? Cara, não tinha. A gente trocava. Por quê? Porque como a gente não tinha gente que fizesse, então era bom vir gente pra poder mudar e trocar. Então vinha um de lá pra cá, um daqui pra lá. Exatamente. E daí foi isso. Eu comecei meio que a fazer stand-up nesse momento. E aí eram grupos de stand-up, não era solo. É, porque stand-up ele tem essa coisa de o cara sozinho, né? Mas como ninguém sabia o que era stand-up, ninguém falava, ninguém sabia falar stand-up. Era mais fácil juntar mais gente pra atrair o público. É, então o pessoal falava stand-arte. Stand-arte, como? Eu achava que era coisa de carnaval. E então foi uma época em que a coisa começou a tomar corpo, assim, sabe? Então foi mais... Era, 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 cena era bar, era teatro, o que que era? Era bar. A gente fazia bar no começo e a coisa deu um certo. Que em pouco tempo a gente já tava no teatro. A gente lotava o teatro Procopio Ferreira na época. Legal. 700 lugares, era um monstro, assim. E toda quarta, quarta-feira, que é dia de futebol, a gente fala que é um dia maldito pra comédia. Foi o dia de futebol. Tá o cara em casa assistindo televisão, assistindo futebol e a mulher do lado tendo que assistir também. Então era um dia meio maldito, assim, sabe? E a gente mesmo, assim, a gente lotava e ia muito bem. Foi demais, foi o Maia, foi incrível. E aí, depois entrou o Diogo Portugal no grupo com vocês? Entrou o Diogo, entrou o Danilo. Legal. E aí você conheceu o Diogo e o Danilo, que hoje faz com você o stand-up raiz. Exatamente. E tem uma história que quando o Jô foi e você não tava, aí ele viu o Diogo. Exatamente. E por isso que o Diogo estourou e você não. Então, nesse meio tempo, entre o stand-up dar certo e não, eu fazia teatro empresa, que era o que me sustentava. E daí, o Jô foi assistir a gente, por conta do Rodrigo Lombardi, que tava fazendo uma peça com ele. Sabe o ator, né? Sei, sei. Ele tava fazendo uma peça junto com o Jô, era, acho que era, eu não sei se era Hamlet ou, eu não lembro qual peça que era. Ficaram o terceiro. E daí ele levou o Jô e bem naquela data eu não podia fazer. Porque eu ia estar no Nordeste fazendo teatro empresa. E eu entrei numa crise, cara, que eu falei, cara, pode ser a grande chance da minha vida. Porque todo mundo que ia pro Jô Soares, se bombava. Mudava a vida, né? Era Jô Soares e Faustão. Exatamente. Que foi o que aconteceu com o Diogo. Então, naquela noite que o Jô tava lá, eu não tive, não consegui me apresentar pra ele. E é uma das grandes falhas na minha carreira pra mim, porque eu nunca fui no Jô, nunca fui dar entrevista lá. Queria. Conversei com ele muito rápido, não sei o que ia ser assim, mas nunca consegui, de fato. Foi um cara que eu não conheci. Conheci o Chico Anísio, mas ele não, sabe? Então, um cara que, poxa, tem essa falha, assim, na minha carreira. E aí, quando virou pra ser individual? Que hoje, de grupo, a gente só tem os quatro amigos, ou tem mais grupos, assim, com nome, famoso. Ah, tem. Bom, tem a gente, né? É, verdade. O Sound Up Raiz. Desculpa, desculpa, me perdoa. Inclusive, eu fui lá, gente. É no My Fucking Comedy Club. Exatamente. É incrível. Demais. Geralmente, eles têm alguém, algum convidado abrindo, e esse convidado abrindo, geralmente, é muito bom. Então, já pedi desculpa, já fiz até o MESHA. Agora, continua. Quem mais que tem? Mas é normal isso mesmo, porque as pessoas encaram o Sound Up como uma coisa sozinha mesmo, né? Então, tem alguns grupos, assim, né? Mas, é uma arte solitária, vamos dizer assim. É um negócio que você tem que fazer sozinha. Teve algum show que deu muito errado? Alguns. Deixa eu ver como é que tá aqui. Alguns. Poxa, cara, eu fui fazer show uma vez no interior do sul e eram uns véio, cara. Você, bom, você sabe tudo. O que que coloca no... Tem uma carne que você coloca num buraco. Costela. Não, mas não coloca e fica ali um dia naquela... É costela mesmo? Costela. Geralmente, o pessoal faz costela. Cara, só sei que aquilo é tradicional pra eles. Aquela costela devia estar lá, sei lá, 17 horas. Quando eu cheguei pra fazer o show, eles estavam chorando e cantando. Não, meu Deus. Uma dança típica deles. E eu tinha que fazer show pra aquela galera. Eu falei, não tem o menor sentido fazer show pra uma galera estar chorando, olhando pra uma carne num buraco. Não faz o menor sentido. Eu acho que eles só queriam comer. Eles só queriam comer, eles não queriam conversa, não queriam ouvir ninguém, sabe? Não queria mais açúcar. Um dos piores coisas que eu passei na vida, assim. Eles me olharam e dizem, o que você tá fazendo aqui, cara? Uma vez eu fui numa costela enterrada dessas aí, que não deu muito certo. Na hora que saiu, eu tava meio duro e tal. Então foi nesse dia que eu fui. Não, espero que não. Eu não lembro de você estar lá. Mas o que que enterra? O que que é? É tradicional. É um preparo, é um tipo de preparo da carne, um tipo de churrasco. Existem várias técnicas de churrasco. Não existe só grelha, não existe só espeto. Ao redor do mundo, tem muitas técnicas de churrasco. E Brasil, um país continental, tem várias técnicas de churrasco. Então vai misturando e vai agregando. E aí cada local tinha seu jeito, sua maneira de fazer churrasco. Então você tem o fogo de chão muito forte lá no sul. Você tem a costela enterrada. Você tem a de vala também, que eles falam. O pessoal fala muito, ah, o churrasco do americano lá, aquela carne cheia de tempero. Não é igual o nosso, né? Não, não é igual. Mas não quer dizer que é pior. É diferente. Então cada lugar tem seu jeito de fazer. O gostoso é você experimentar todas. Então essa daqui, eu coloquei um Dry Hub, que é uma mistura de temperos. Isso vem de referências americanas. A outra carne que eu vou fazer pra você, eu vou fazer na grelha. Só que com um corte que foi descoberto há pouco tempo, um corte muito macio. Então é legal você misturar, você aprender um pouco mais. Só que aqui eu vou fazer na grelha, que a coisa já é de brasileiro, uruguai e argentino. Porque não é de brasileiro mesmo, brasileiro era espeto. Então o negócio vai mudando, a gente vai comendo, falando besteira. Eu quero saber que tipo de música você gosta. Com vocês, definindo a playlist. E daí você vê os pagodes da época. Era muito legal, cara. Era. É muito divertido. Nem fazendo matéria, se eu nunca fui em um show de funk. Não, também não. Com churrasco vai bem o funk, não vai? É mesmo? Não sei, tu perguntou. Um churrasco? O Douglas faz vários churrascos com funk, não faz Douglas? Viu? É. O vídeo lá da... Aquele vídeo você na lancha lá, fazendo churrasco, estava com um funkão no fundo. Ah, não sei se era um funk, era mais um brega. Era brega? É. É, brega é legal. Tchucu-tchucu nela. Tchucu-tchucu nela. Ela é essa, pô. Tchucu-tchucu nela. Vamos cortar uma assada de tira aqui. Vem um gringo e fala, meu, o que é tchucu-tchucu? Vamos explicar o tchucu-tchucu pro cara. Ó, o ossinho não é comestível, tá? Tá. Aqui eu passei pouco o Drey Hub, ó. Tá ao ponto, não tá nem passado, nem mal passado. Esse é o suíno ainda, então. Mas cadê o osso? Não tem osso aqui. O ossinho é na pontinha, ó. Você vai ver aqui, ó. Ó. Tem um ossinho bem aqui, ó. Ah, olha. Segura no ossinho e experimenta. Tá escondido, cara. E aí você pode pôr, ó, uma maçãzinha aqui. Posso? Opa. Por favor. Cheers. Fica bom, não fica? É bom pra cacete. É muito bom. Carne suína e maçã verde sempre dá certo. Anota essa dica. Carne suína e maçã verde não tem como dar errado. E chegou a hora da gente começar o nosso prato principal. Tem aqui. Mas peraí, você não pode passar pelo último assim, ampaçã. É. Eu preciso dizer uma coisa. Fale, meu. Aquilo ali é um prato meio roots, né? Ele é meio roots, mas ele tem uma coisa sofisticada, cara. Você gostou? É um porcão com um negócio de maçã que... Cara, aquilo é sofisticado, cara. Que é um negócio requintado. É. Aquela redução de maçã. Você não dá nada. Não dá. Eu mesmo quando vi a primeira vez algo desse sentido, foi com o Bob Flay. E aí eu não tava dando nada mesmo. Falei, ah, que fica a ver maçã, vinagre, nada a ver. E aí? Poxa, demais. Espetacular. Adorei mesmo. E eu tava falando pra ele aqui no intervalo que eu não curto muito porco. Não é uma carne que me atrai pra caramba assim. Então eu falei, ah, vamos comer aí. Eu tava fazendo, vamos comer cara, bom pra caramba. Comemos pra caramba. Não, e sumiu aqui. Eu comi três pedaços, sumiu. A galera tá tudo, ae, caramba. Demais, demais. Mentira, você comeu pra caramba, comeu três pedaços. Comi, comi, comi. Com vocês, a Fian da Faca. Não precisa nem fazer o quadro, eu passo vergonha. Não precisa nem começar, eu quero até terminar o programa. Só que vale uma bolsa de carnes. Então eu afio faca pra caramba. Aí já mudou a história, né? Ah, entendi. E aí se você passar no quadro, você tem o direito de encher essa bolsa. Caramba, o que eu tenho que fazer pra passar no quadro? Responder as perguntas. Vamos lá. E fazer um milhão de pontos. Um milhão de pontos? É tipo tirando o chapéu do Raul Gil. Ah, ok, tá bom, beleza? Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. O que que não pode faltar no seu churrasco? A gente vai... Carne. Boa. Carne é o negócio que não pode faltar no churrasco. Quem estaria no seu churrasco dos sonhos? Peraí, já foi a primeira pergunta? Já. Mas é muito fácil a pergunta daí. É lógico que é. Churrasco dos sonhos? Netão. Pronto. Quem da comédia você não convidaria pro seu churrasco? Jô Soares. Ele não está entre nós. Ah. Se eu convidasse e assistia, imagina ele aparece. Não valeu, né? Não valeu, né? Eu acho que não. Não valeu. Não valeu? Não valeu. Sabonetada não vale. Não vale? Tá bom. Então, vou falar. Quer que eu fale? Fala. Chico Anísio, que ele também não... Mas é um comédia... É um zé gracinha, né? Cara, eu não tenho inimizades no... No comédia mesmo, alguém que eu odeie, eu não tenho alguém, assim... Não, não sei se é alguém que você odeia, só que você não convidaria. Pode ser porque come demais. Tipo assim, o outro falou assim, ah, o Digui, porque ele come muito. Ninguém. Não convidaria ninguém, porque eu ia comer sozinho, então. Tá. Quem era o mais sem graça do CQC? Pô, tem alguns, né? Tem alguns. Acho que Rafael Cortez, né? A galera fala bastante. Tadinho, Rafael Cortez. Tadinho, é o que a galera fala pra fazer o quê, entendeu? Vamos no Rafael Cortez? Quem mais soltava no CQC? Quem era o que mais voltava testado? Cara, eu acho que era eu. A galera fala muito disso. Porque os caras, tinha uma questão lá, que era o seguinte, os caras chamavam de última hora pra fazer. E de última hora, só que tinha gente mais disponível do que eu, então as pessoas iam. O Cortez era um desses. Ele fazia tanta matéria, ele cobria muita gente, então acho que é o cara que mais fez matéria lá, foi o Cortez. E ele me cobriu muito, porque eu faltava, acho que era eu. Se tiver que escolher entre duas pessoas, aqui a gente não vai falar o nome, e o Danilo Gentili. Danilo Gentili. Eu sabonetou. Ó, então, tá vendo? Cara, eu não quero perguntar o que tá aqui. Ih, tá fazendo aquele esquema, ó, meu Deus. Ô, louco, diretor, diretor, será que essa pergunta é boa? Não sei, vamos ver. Não, eu acho que... Essa história do sorvete aí, qual que é a história do sorvete? Sorvete? Cara, a do CQC está falando, o que aconteceu? Tem a época do ano, que é a época das eleições, então todo mundo tinha que trabalhar. E todo mundo mesmo, inclusive o Marco Luke, que era o cara mais preguiçoso de lá. Ah, não, o Luke faltava bastante também, esse pai era o Luke. Ah, é? Ele faltou até na apresentação, porque estava na França. Estava na França, perdeu o voo, não conseguiu apresentar o programa ao vivo, olha que loucura. Tá, todo mundo trabalhava, então nesse dia era, assim, o dia mais importante do ano do CQC, que eram as eleições. Pegar as pessoas votando. Eu fiz um show, e quando eu terminei esse show, no sábado, isso era no domingo, né, que era o dia de votação. Quando eu terminei o show, eu estava tão mal da garanda, mas tão mal, que eu fui no médico. O médico falou assim, você não pode falar mais, você tem que ficar em casa quieto. Eu falei, não, mas eu não posso, eu tenho que trabalhar, mãe, eu tenho... Não, mas você não pode, tá aqui um atestado e beleza. Eu falei, bom, vou dormir, me dá os remédios, aí vou dormir, eu acordo e vou trabalhar. E dane-se, entendeu? Só que o remédio era muito forte, então eu dormi muito, mas dormi assim, eu acordei às 5 horas do dia seguinte. Não dei notícia nenhuma. É justificativa para eu andar embora? Não. Claro que não. Só que daí eu vou falar que tinha uma menina, na época, que cuidava das minhas redes sociais. E estava um baita de um calor. E a gente tinha combinado, viu, quando você vê que eu não estou postando muito, posta lá para mim. Aí ela postou, tipo, umas 3 horas da tarde, uma foto de um sorvete. Hum, que domingo incrível. Tão calor. Dia de tomar um sorvetinho. O pessoal começou falando, meu, o Oscar está tirando sal da nossa cara. Com certeza, aí é motivo para você mandar de uma hora. Como faltou um, então eles tiveram que remanejar todos os humoridos. E ainda posta um sorvetinho. Por conta de uma, é, exatamente. E eu lá postando, ah, só que não era foto eu tomando sorvete. Era foto de um sorvete. Até eu explicar isso, até falar que tomada, que focinho de porco não é tomada, ferrou, cara, aí eu já estava, eu tomei tanto esporro, mas tanto esporro. E foi em 2014 isso que foi o ano que eu fui mandado embora. Então, acho eu que foi por causa disso que eu fui mandado embora. Ah, vai ter sido. Provavelmente. Provavelmente. Ó, seguinte. Hã. Tem 10 segundos para encher ela naquela geladeira. Só vale o que estiver dentro da bolsa e tem que fechar. Certo. O que cair no chão não vale. Tem que fechar? Tem que fechar. Senão, como é que você vai levar as carnes para a bolsa aberta? Valendo, 10! Jovem! Ele devolveu! Ele devolveu! O quê? Tempo! Ah, olha aí! Churrasco! O cara foi muito mal ali, velho. Por quê, cara? Pessoal, pessoal. Produção, põe o replay dele pegando, assando, tirando o aguinho e devolvendo. Vou te falar. Não vou levar hoje. Olha o tamanho do negócio. A carne está aqui, ó. Agora aqui tem muito mais carne do que aqui. Você concorda que aqui não ia caber muito, cara? Mas você está vendo que está cabendo os dois? É, está cabendo os dois. Mas essa não é a sua que você devolveu. Vai lá para mim, por favor. Olha o assado de tirão aguinho, cara. Eu não entendo de carne, cara. Cara, isso aqui é uma das melhores coisas que você pode comer. Então ferrou. Inclusive, essas duas carninhas aqui não é mais carne do que aquela picanha toda. É mesmo? É. Caraca, aí você não vai nem dar um boi para mim, cara? O que eu peguei? Eu nem sei. Eu peguei um boi quase inteiro já. Picanha. Fraldinha red. Isso é bom para caramba. Bife do vazio. Mais uma picanha. Pô, a picanha está bonita para caramba. Mais outra picanha. A picanha é do Netão, cara. É? Não sei o que é picanha, não. Chorizo e o ancho. Eu não entendo nada de carne, sabia? Eu não saberia dizer isso aqui é uma picanha. Não sei. Ah, não? Eu achei que você pegou três picanhas porque você sabia. Não, eu peguei o que estava na frente ali. Eu pensei, vou pegar pequeno para caber mais, entendeu? E você roubou nos 10 segundos, hein? Mas 10 segundos nem por um cacete que passou ali. Não tem auditoria, cara. Não é? Passou três segundos ainda que eu estava aqui. Então, está vendo? Passou três. Foi 13 segundos. Passou só três e daí parou. Cara, eu merecia aquele lá que você falou que é bom. Quem merece? Quem merece? Merece. Vamos fazer o seguinte. Corre lá no meu Instagram, arroba NetãoBomBeef, escreve lá na minha última postagem. Eu vou postar uma foto com você, um videozinho chamando o programa. Tá bom. Então, tem um video lá, meu e dele, chamando o programa de hoje. Posso estar lá se ele merece ou não merece aquele assado de tiraguaguinho. Se ele merecer, eu mando para a casa dele. Se não, eu não mando. Caraca, gente. Está na mão do pessoal de casa. Sério? Você vai fazer isso comigo, Netão? Claro, você é meu parceiro. Caraca, estamos juntos. Relaxa aqui o pessoal que vai decidir. Não adianta você ficar me alisando, alisando a carne. Bife do vazio, cara. Essa é propaganda enganosa porque vem carne aqui, não está vazio. Pessoal, continua votando lá no Instagram. Que até o final do programa a gente vai saber se ele vai levar ou não aquele assado de tirar o aguinho. Está na mão de vocês. Está louco, vai me deixar aqui. Bom, mas vamos aqui então. Vamos aqui. Porque daí eu aproveito e como que eu não for comer se a galera achar que eu não mereço. É isso aí. Aqui a gente tem o flat iron. A gente vai fazer um arroz carreteiro para acompanhar. Já volto no flat iron. Só fala aqui o que é o arroz carreteiro. Porque eu entendi flat iron. Flat iron. Todos os ingredientes estão aqui do lado. Cebola, bacon, calabresa, carne seca. Na ordem. Então a gente vai colocar um pouco de azeite, fritar a cebola, depois colocar bacon, depois calabresa, depois carne seca, jogar um arroz, misturar e pôr uma salsinha. Não tem segredo. Tá bom. Esse aqui é o corte que é considerado hoje o segundo corte mais macio do boi. Perde só para o filé mignon. Só que o filé mignon não tem sabor. Esse aqui é rico em sabor. Você já viu que o filé mignon geralmente tem algum molho? Filé mignon uma poavre, filé mignon uma parmegiana. Porque a carne em si do filé mignon, ela é quase sem sabor. Mas é muito macia. Essa carne aqui tem quase a mesma maciez do filé mignon, só que com muito sabor. Por isso que ele tem feito muito sucesso. Esse é um corte que sai aqui do ombro do animal, da paleta. Se você recheia, você pode chamar de paleta mexicana, então é isso? Coloca sorvete aqui dentro. Me deu uma ideia, me deu uma ideia. Eu tô montando um restaurante, acabei de abrir um restaurante lá em Santos. Vou fazer a paleta mexicana, fechearam o recheado. Pô, coloca paleta mexicana Oscar Filho. Tem que colocar meu nome, porque eu que dei ideia. Não é não? Mas não precisa pagar a royalties não, né? Não, não precisa. Só meu nome ali. Show, beleza. E aí todo mundo vai lá e come Oscar Filho. Todo mundo me come, manda ver. E depois de você quecer, você foi pra Maísa? Fui pra Maísa, cara. Tem o menor cabimento, cara. Nenhum. Foi a melhor proposta de trabalho que eu recebi na vida, cara. Melhor? Melhor. Me liga o diretor, o Lucas. Ô, os caras, tudo bem? Vai até o SBT, vai até o SBT. Que que é? Programa da Maísa. Que legal, o que que eu vou fazer? Ele falou, a gente não sabe. Eles estão, como assim? Passando no RH. Passei no RH, assinei o contato sem saber o que ia fazer no programa. Eles queriam você e não sabiam pra quê? Aí eu falei, mas e aí? O que que eu vou fazer? Vamos falar com o Pelégio. Eu entrei na sala do Pelégio, que é o diretor artístico do SBT. Aí ele levantou, eu falei, e aí? O que que é? Ele estendeu a mão e falou, e aí? Topa? Eu falei, mas topa o quê? Eu vou virar um produto de equitinho? O que que tá rolando aqui? Eu não tô entendendo o que eu vou fazer no programa. A gente não sabe. A gente quer que você seja uma espécie de liminha. Aí eu falei, eu não sei se eu quero ser o liminha, né? Mas você já tinha assinado. Pois é. Eu falei, e agora? Daí, e aí? Topa? Porque é todo o vocabulário que eles têm lá. Topa ou não topa? Eu saí de lá. Deixa eu falar com o Lucas. Fui falar com o Lucas. Lucas, ele quer que eu seja o liminha. Nada contra o liminha. Eu quero ser eu. Eu quero fazer as minhas coisas. Falei, Oscar, segunda-feira você volta, a gente vai ter decidido já. Segunda-feira eu tava lá. E aí, Oscar? Tá pronto? Eu falei, tá pronto pra fazer o quê? A gente decidiu. A gente quer que você seja o unicórnio da Maísa. Eu falei, será que eu posso ser o liminha? Foi isso, cara. Foi desse jeito. Mas, cara, eu entrei lá sem saber o que ia fazer, cara. Ó, só colocar um salzinho aqui pra finalizar. Rapaz, essa carne tá linda. Se você não gostar, dá a carne nesse pontinho. Olha, eu não quero acelerar ninguém, não. Vai ser a primeira vez. Mas você não acha que tá demorando um pouco pra... Se você não gostar, eu gosto, hein. É, se você não gostar, sobra mais pra nós. Olha isso aqui, gente. Ele fica nessa conversa aqui. Eu não sei se você vai gostar. Eu preciso provar pra gostar, não é mesmo? Se você não gostar, a gente gosta. Caraca, hein. Um steak pra cada? Opa, maravilha, hein. Esse aqui é o ponto que tem que estar, é isso? Não existe ponto certo, obrigatório. Mas esse é o ponto onde a gente consegue ter mais suculência, mais maciez. Tem as fibras abertas, então a gente consegue degustar ela com a separação das fibras. Ô, louco, hein. Olha, fala bonito, né. Pega um pra você experimentar. Vamos usar a hora da verdade. Rufem os tambores. Vou pegar uma tábua. Pega um aqui. Esse tá menos passado. Isso tá maravilhoso. Cara, tá bom, cara. Gostou? Bom. Também se falasse que não depois dessa pressão. Você descobriu recentemente também que você sabe imitar também, né? Cara, eu nem sabia. Você tá falando lá do... É, que eu ouvi... Da fritada do Danilo? Do Danilo. E depois eu vi você imitando outras pessoas depois disso. O Danilo ia fazer a fritada. Aí o João me falou, vem fritar o Danilo. Eu falei, pô, mas eu vou fritar? Não seria legal se fosse o nosso amigo fritando? O Danilo falou, chama lá. Eu falei, não, chama lá nada. Eu vou, eu vou vestido então. Aquela maquiagem tava boa pra caramba, cara. Tava mesmo. Então ali já foi uns 50%, assim. E ficou bom, cara. O pessoal gostou. E eu me surpreendi porque eu não sou imitador, né? Então, achei que ficou bonzinho até. Mas você começou a imitar outras pessoas depois disso? Pelo menos em público. Não sei se você... Robert De Niro, Faustão... Eu fazia no teatro. Fazia de qualquer jeito, entendeu? Andar uma aí, vai. Só pra o pessoal ter uma imitação. O Robert De Niro é tipo este que eu imitei lá no Danilo. Só que ele tem uma cara mais... É isso, ele fica fazendo esse tipo de... A cara do cara é toda... Parece uma máscara a cara do Robert De Niro, né, cara? É mais ou menos isso. Não tem muito o que falar. Faustão, você imita? Faustão, não. Ah, ele imita ninguém, produção. Pois é, mas eu tô falando. Ele não serve pra imitar nada, produção. É que eu vou ativar aqui, ó. Mas claro que não. Silvio Santos, o rei das imitações. Nem isso, cara. Uma oi, uma oi. Come aí. Vou comer. Pessoal, dá uma checada na rede social aí, por favor. Vê se ele vai levar ou não o assado de tira, produção. Vou. Cara, você vai levar. O pessoal colocou lá pra você. Você merece o assado de tira. Vou lá pegar pra você. Vou lá pegar. Apesar da péssima imitação. A sua imitação foi horrorosa, viu? Se dependesse da imitação pra levar esse assado de tira ao aguinho, eu acho que você não ia levar. Mas eu falei, não sou imitador. Dentro da bolsa, o pessoal aí de casa que votou, que disse pra ele ganhar o assado de tira, você tá aqui dentro da bolsa dele. Agradece o pessoal de casa. O pessoal te deu moral. Eu ia, eu tava só esperando você sair de lá pra vir aqui. Obrigado, Netão. Obrigado, pessoal de casa. Valeu, Douglas. Tá bom, viu? Gostou? Deu pra ver que foi você que ele fez isso aqui, não foi ele. Ele te divide. Divide nada. Ele faz tudo. A gente faz tudo. Eu tô aprendendo, eu sou um aprendiz. Nada, é só um nome. Passa suas redes sociais. Olha, vocês podem entrar no arroba Oscar Filho. Arroba Oscar Filho tem lá no Instagram, TikTok, tem tudo lá. Tem YouTube também. YouTube, canal Oscar Filho, vocês podem entrar lá. Eu mal posto lá, mas você pode entrar lá, fica à vontade. Quem posta é a mina do sorvete. É, quase isso. Mas eu tava falando ali, eu vou estar em cartaz em outubro e novembro, lá no Teatro Mundo de Shopping. Teatro Mundo de Shopping. Isso, às 10 horas da noite, tá todo mundo convidado. E convidado é uma maneira de falar, tá? Não vai aparecer lá falando que o Oscar me convidou no programa do Netão. Vocês ferram a gente, tá bom? Uma honra te receber aqui, viu, cara? Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Pessoal, segue também esse cara aqui. Vamos ver se acerta a câmera hoje. Aqui. Aê, garoto. Arroba o Douglas Bastos no Instagram e outro brincadeira. Só no Instagram, não é? 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 Bom, e você aí de casa, muito obrigado por acompanhar mais um Na Grelha com o Netão. Segue o nosso programa em todas as plataformas, arroba na grelha com o Netão. E pode seguir também esse humilde apresentador, arroba Netão Bom Bife. Fiquem com Deus. Uma excelente semana. Segunda-feira que vem a gente está de volta. Valeu! E aí, gente, que vem a gente está de volta.